Olá velhinho, eu sou o Andrew e como essa é uma quinta semana do mês, a gente não tem programação aqui no canal tem o nosso pré-scena, o pró-scena, o pós-scena, o teste-scena, o que tem na quinta semana? não tem, porque o mês tem basicamente quatro semanas, mas esse mês tem cinco então o que a gente vai fazer, a gente vai mostrar algo diferente a gente vai mostrar o drone voando mostrando os lugares de onde a gente mora, vou te mostrar aqui onde é que eu moro é só um segundinho aqui já vou mostrar também que tem umas pessoas que vão participar aqui com a gente nos comentários e tudo mais eu tô aqui na beira, que a gente chama de beira eu vou mostrar pra vocês aqui eu amo Guaíba, é onde eu moro e a gente vai mostrar aqui um local chamado Matadouro da minha cidade aqui de Guaíba, que é um aparato histórico aí que nós temos e a gente vai filmar eles de drone e os nossos convidados, vou até eles e aqui estão eles, Abel, Fernando eles vão voar e fazer uns comentários com a gente agora eu vou colocar, acionar o meu ponto de casa ela sabe onde está agora ele vai subir nós vamos fazer um voo panorâmico sobre a nossa cidade o Andrew está aqui mostrou as configurações eu achei muito difícil está ventando um pouco hoje mas acho que não vai interferir assim muito a gente sempre tem curiosidade de saber o que tem lá dentro, a gente vê de fora e de longe a gente não tem acesso para ir tão perto e hoje a gente vai descobrir o que tem se tem alguma coisa eu estou a 200 metros eu já estou ali chegamos no matadouro que show eu vou avançar eu ativei o modo esporte para eu ir mais rápido gente, eu achei que o difícil era comprar um drone com esse valor mas o difícil é operar, viu fazer um curso de operar vamos ver se ele deixa agora agora deixa agora ele deixa chegamos então Bel, não sei se você já tinha visto por cima esse matador conhecia esse matador ou não? não, não eu não conhecia então nós moramos aqui há 40 anos praticamente e a gente não conhecia o link e tem uma história muito interessante Guaíba durante muitos anos ele teve a economia dele baseada no charque assim como todo o estado do Rio Grande do Sul e tinham várias charqueadas no estado inclusive na tua cidade natal, Pelotas você sabia disso? não, não não sabia então é o nome desse matador matador o São Geraldo também conhecido como matador o link interessante como vem a deterioração do prédio eu estava pensando há quanto tempo esse prédio está abandonado e qual é o destino dele tem até árvores dentro dele então ele foi construído em 1927 e a arquitetura dele se eu olhar bem ela foi uma réplica na época das estações ferroviárias da Inglaterra estou pensando em uma fonte histórica que diz que todo o maquinário que tinha que tiver aquelas plataformas de concreto lá todo o maquinário que tinha era originário da Europa e na época era um dos estabelecimentos mais modernos do estado você sabia disso? que interessante três anos depois de construído em 1930 então ela teve a concessão para bater gado e um dado histórico bem interessante é que na época era uma referência para todo o Brasil na qualidade do serviço prestado e ela chegava a bater até 800 animais por dia na época de safra nossa você sabe o que se produzia em um matadouro? eu não sei tem nem ideia? não, muito então se produzia charque salame linguiça graxa para uso doméstico eu achei que era só para matar o bicho mesmo não tinha vários produtos sebo para a fábrica de sabão cascos e acrino do cavalo para a fábrica de pente e pincel materiais extraídos dos suínos ovinos e bovinos e além de toda a atividade econômica no local também existia uma fábrica de adubos pouca gente sabe disso interessante então no início da década de 70 esse prédio foi fechado e como a gente está vendo permanece desocupado e até hoje e a deterioração dele também é uma coisa muito muito perceptível então o matador é uma propriedade particular ele foi tombado pelo patrimônio histórico pelo IPAI Instituto de Patrimônio Histórico Artístico do Estado isso é tudo pessoal muito obrigado pelo seu gostei dúvidas deixe nos comentários diz aí se tu gostou desse tipo de vídeo e te vejo no próximo episódio de Producena Tchau 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 Tchau, tchau